E aí, como vocês estão, tudo bem? Hoje eu recebo Fabiano, o homem grenal, craque colorado, ídolo da Academia do Povo. O Fabiano tá com um probleminha de internet lá, a gente já tá solucionando, foi por isso que a gente não começou no horário, mas a gente vai conseguir, com certeza. Eu tava ouvindo ele, mas não conseguia vê-lo. E a mesma coisa lá do lado dele. Vamos lá. Agora vai dar certo. Nada ainda, cara. Que coisa. Tá dando congelado, eu tô ficando congelado na imagem. Será que é a nossa internet? As outras lives que tu fez tava certo, tava dando tudo certinho. Normal, acho que é a nossa internet, talvez vamos ligar o 3G, peraí. Peraí, vamos ligar o... Vamos fazer o teste, então, com dados móveis. Tá. Normal. Hoje a live é com o craque Fabiano, vamos ver. Acho que vai, agora vai. Eu também gosto de usar 5.0. Mas eu tô usando 5.0. Aqui o telefone usa 2.0. E aqui também usa 2.0. Não, mas eu tô usando 5.0. Mas isso não é diferente. Não. Não faz. Não faz. Mandei aqui um convite pro Fabiano. Peraí. Eu... Desculpa, não sei se eu mandei certo. Aí. Agora foi. Agora foi, Fabiano. E agora? Vamos tentar no meu aparelho. Segura aí. Cara, tá... Tá dando congelado, cara. Incrível, cara. Tá tranquilo. Vamos tentando. De boa. Página... Fica aí que... Parece que uma foto... Não aparece nada pra você aí? Nada. Só a tela preta e rodando. Tela completamente preta e rodando como se quisesse conectar. E pra mim aparece aqui, né? É a imagem minha congelada. É. Pra mim aqui... Solta o som que tá... Tá legal. Eu vou entrar numa outra rede aqui que eu tenho pra ver... Numa outra página pra ver o que que acontece. Eu acho que sim, mas é sempre bom testar. Entendi. Mas eu acho que isso não é um problema, amor. Eu acho que não, mas se a sua pessoa usa... Tá, mas tu tá usando alguma. Eu tô usando o Vamos Além pra ver como é que vai ser. Fecha aí, meu amor. É. Dando a mesma coisa. Ele saiu. Não, ele... Na verdade não valeu. Ele vai abrir de novo. Perdão, gente. Aê! É... Tem o seu aparelho aqui, Tais. É o meu aparelho. Diz ela aqui, falou que é o meu aparelho. Recém que acabei de comprar, hoje o aparelho já deu pepino. Olha que coisa boa. Não dá nada. Como é que tu tá? Bem, tranquilo. Graças a Deus. Coisa boa. Obrigado por ter aceito o meu convite. De verdade. Não, que isso. Imagina, pô. A gente que agradece. Tá louco? Bateu um papo aí, uma resenha aí. É interessante porque todo mundo que te encontra fala sempre a mesma coisa. Velho, o Fabiano é muito legal. O Fabiano é muito gente fina. E eu te encontrei uma vez. Eu tava fazendo um show em Porto Alegre. E tu tava nesse show. E depois quando eu desci do palco, a gente se cumprimentou. E eu falei pra ti, velho, aquilo que tu falou lá no DVD, fica tranquilo. Porque a torcida colorada, ela já te coloca num pedestal muito alto. Tu ganhou títulos pra gente que tu nem imagina. São muito maiores do que qualquer taça. Ah, louco. Não, o título é importante. Mas o que a gente queria mesmo naquele momento lá, é ganhar aquele brasileiro. O brasileiro porque da forma que foi pra nós, né? Pra nós, jogadores, que o que aconteceu no dia... Depois que a gente foi campeão gaúcho, né? E logo em seguida, depois de você jogar contra os clubes grandes, o primeiro jogo nosso era contra o Corinthians, né, cara? Lembro. O time que estava em ascensão no momento, era dado como um dos cabeças do Campeonato Brasileiro, pra ser campeão, né? Junto com Palmeiras, com Parmalat, Santos. E aí nós fomos lá e viramos três no Corinthians, né? E ali mudou toda a nossa visão, né? Dos jogadores, né? Poxa, a gente já ganhou aqui, vamos continuar fazendo esse trabalho, né? E o trabalho foi indo, né, cara? E a gente foi entrando de cabeça junto com a direção, com a torcida e apoiando. E naquele momento que a gente começou, dali da... Acho que da décima rodada, eu acho ali, a gente começou a ter uma noção, por que não ser campeão, né, cara? E a gente foi, né, batalhando com um elenco reduzido pra caramba, né? Que a gente, no momento, o clube não tinha o lado financeiro pra trazer jogadores também. E os jogadores abraçou a ideia, né? De manter um plantel, fechar o plantel, e a gente acreditou. E a gente não tava errado, não. Não estava certo mesmo. Tá certo, é verdade. Mas ali, antes, nesse momento do campeonato do goleiro, do nosso antigo Gaúcho, com aquele teu gol incrível lá do lado da goleira do Gigantin, lá do lado direito, do lado do povão, né? A hora que o lateral é cobrado, o enciso pega na bola, tu já viu que todo mundo já levantou, quem não tava em pé levantou, porque quem fica sentado é a torcida do Grêmio, torcida do Inter vê o jogo em pé. Mas a Coreia começou uma gritaria ali, né? Tu já viu que ali foi exatamente aqueles rápidos segundos até tu estufar as redes do Danley e sair pra comemorar com a gente. É, esse lance do gol, né? Do 1x0, nós vamos... Foi uma jogada que todos os jogos, nós jogávamos e fazia gol daquela maneira, né? A gente encontra o gol Grenal, foi o triângulo no meio de campo, né? Se você vê o primeiro gol do Christian, né? Do 5x2, foi no mesmo estilo. O de 1x0 também não mudou muito, né? O Arilson vem buscar uma bola, o enciso já está passando, né? E no momento, o Arilson vai de enquanto com a bola, ele perde o domínio da bola. E naquele, ele dá o carrinho, né? Pro enciso. E nesse momento, a zaga do Grêmio, que você vê no vídeo ali, totalmente já estava fora, né? O Galvão saiu pra dar combate no Arilson, né? O Roger já tinha saído também pra fazer o combate ali. E aí, o enciso joga, né? Aquela bola por fora da zaga ali, é onde eu entrei com velocidade, né? Então, a gente tinha esse padrão de jogo, de jogar assim, né? De triângulo, Arilson, Sandoval, ou o próprio enciso, né? O Fernandão, o Fernando, o negro Fernando. Então, muitos criticavam a nós, que nós era um time muito... Era mecânico, né? Que era as mesmas jogadas, né? E as mesmas jogadas, nós ganhava jogo e fazia gol, né? Então, não estava errado, que era o 4-4-2, né? Mas eu sempre, às vezes, voltando pra ajudar. Então, ficava só o centroavante. Quando a gente chegava pra atacar, nós chegava com 4-5 dentro da área, né? Então, não era um time retranqueiro, né? Era um time sempre pra frente, né? Um time que chegava... O Luciano, na esquerda, o próprio enciso, na direita, que, apesar de meio de campo, mais sabia jogar de lateral. E o Fernando e o Anderson, sua qualidade, né? Os guris desarmavam, mas também deixavam vocês bem pifados, né? Sim, aí tinha o Arilson e o Sandoval, né? Só eram dois jogadores inteligentes. É incrível, né? Então, nós ficamos taxados sempre com aquela história, né? Até hoje, ah, mas o time era retranqueiro por causa do céu. Não, não era. Se você ver, não tinha como de ser retranqueiro pelas formas que nós jogávamos e fazíamos gol, né? Isso que eu estou te falando, que a gente jogava com o Regis, Marcão, Tigrão. Então, você vê muitas escalações, né? O Tigrão aparecia ali, né? Que era um... Às vezes ele entrava como um zagueiro fixo mesmo, né? E nisso saía o Regis, Gabólico. O Regis era um jogador técnico, né? Sempre foi, né? Então, nós tínhamos essa qualidade aí, cara, de chegar junto, né? Dar uma chegada. E tinha esse padrão de jogo, né? De 96, 97, 98. E aí, esse padrão durou para nós ali, que eu fui o último a sair daquela turma de 96 até 99. Nós perdemos o ritmo de jogo, né? Aí veio o Leão. Aí depois veio outro treinador. Já quebrou todo aquele ritmo nosso de jogar, de pegar, de trabalhar a bola para os lados, né? E aí já entramos em outro trabalho. Foi onde a gente começou 9-9 de cair, para querer cair para a segunda divisão, né? Aí mudou todo o quadro, né? Mas foi bom, foi bom. Foi bom também que a gente não deixou a peteca cair. Foi um jogo difícil. E, graças a Deus, mantemos a nossa honra, mantemos a dignidade do clube, né? No momento, naquele ano, em pé. Foi bom. Foi legal pra caramba. Sofreu, mas foi bom. Sofreu, mas foi bom. Sofreu, mas foi bom. Mas, Fabiano, com 17 anos, tu faz o teste no Sertãozinho. E, na verdade, tu trabalhava numa fábrica e jogava às vezes, e não tinha grandes aspirações de um profissional? Como é que foi esse lance aí? É, o meu mundo do futebol foi diferente de se criar dentro de uma base, né? Eu não tive base, né? Eu fui criar dentro de uma usina, que é negócio de cana, né? Lavoura, né? Só que é corte de cana. E é onde eu me criei, né? Doei nos 10 anos. Com 13 anos, eu já tinha tirado a carteira de trabalho. com 13 anos, você trabalhar. Então, eu não via o futebol. Eu não era aquele cara que ia em estádio, porque eu morava dentro de uma usina. As minhas limitações da minha família eram muito... É, com várias famílias aí brasileiras, né? Então, o meu mundo era jogar lá na fazenda e trabalhar. Acordar, sábado, de segunda e sábado, era o nosso futebol e domingo. Então, eu vivia a usina. E decorrer ao tempo da minha vida, eu fiquei desempregado com 16 anos, pra 17, foi quando um senhor me levou, me levou pra... pro sertãozinho, cara. Moura, Wagner Moura, um policial aposentado. Cara, muito bacana. Ele tá me ouvindo, né? Muito bem. Deixa eu ouvir. Ele tá ouvindo bem, né? Tá me ouvindo? Perfeito. E aí, o Wagner Moura, essa polícia aposentada, um policial aposentado, me legou. E aí, é onde começou a história, cara. Aí, decorrei, eu comecei já a jogar, treinar com o profissional e morar com os profissionais, né? Porque, naquela época lá, era um momento difícil da família, pobre, né? Como todos, a gente tinha que trabalhar e a única coisa que eu pedi pro pessoal é que me desse um alojamento e comida, né? Pelo menos pra não pesar, né? Pra família, né? E nisso foi aceito, né? Pelo seu Brasca, o presidente do sertãozinho, seu Brasca, autorizou eu morar com os jogadores e fazer minhas refeições. Aí, poxa, aí pra mim já, foi um ganho, assim, fantástico já, né? Comecei já, pô, opa, treinar e ter alimentação já é um grande, né? Acho que é importante. E ali eu fui dando os primeiros passos, cara. Aí, profissional, indo bem pra caramba, jogando, treinando. Peguei o Wilson Tadei, que era um treinador que foi jogador, que jogou aqui no Grêmio. Bom, meia, era meia esquerda, meia direita. Era bom. Ele era bom demais. Muito. Eu ouvi os vídeos dele uns anos atrás, era muito bom mesmo, era um jogador diferenciado. E ele me ajudou bastante, aquele cara lá no começo. E a vida foi me levando, aos poucos, né? O primeiro degrau foi o sertãozinho, intermediária, ele chamava a terceira divisão do Campeonato Paulista, mas era intermediária, mas era intermediária, se falava, né? Ah, intermediária. E dali eu saí, logo em seguida eu fui pro Juventus. Foi eu, o Fábio Carilli, mais dois amigos nossos. Fomos pro 15 de Jaú, né? O Fábio já foi como um contratado, já como jogador, já, né? Assinando. E já, já foi, né? Um contrato, e o Brasca e o outro presidente falou, ah, leva o Fabiano de contrapeso, né? Antigamente usava muito essa palavra, né? Ah, leva de contrapeso, né? E aí me levaram. E, poxa, ficou eu, ele e os outros voltaram, né? Porque os outros que eram os jogadores, de verdade, né? E a galera voltou e nós dois continuamos lá no 15 de Jaú. E aí foi uma batalha, novamente, né? Poxa, até... É duro, né, cara? Você tem que ir aos pouquinhos, né, cara? E eu já tava com 18, 17 pra 18 anos. A Maria Júlia, minha filha, já estava pra nascer. Não sabia... tá pra pagar o enxoval pegando. Tinha que fazer... Não sabia que... Não sabia que ia acontecer na minha vida, realmente. O jogador, se eu ia ser jogador, se eu não ia voltar pra usina a trabalhar e a coisa foi acontecendo, né, cara? Desespero, né? De ser pai com menos de 18 anos. E a coisa foi... Foi indo. E logo em seguida eu fiz um campeonato paulistão, muito bom também pela segunda divisão da Série B, junto com o Fábio, seu póio, o Evair, o Osvaldo, Pedro Paulo, o Toninho. Bom, só jogadores que tinham passado por muitos clubes grandes, né? E aí eu fiz também um campeonato muito bom e chamou a atenção de outros clubes que eram de São Paulo Juventus. Aí, na verdade, eu queria ir pra um clube grande, né, caramba? Aí veio de novo Juventus, São Paulo, aí, nossa, puta merda, caramba, não é o São Paulo, não é o Corinthians, não é o Santos, não é o Palmeiras, não é a Portuguesa. Aí foi o Juventus, novamente, foi, vambora, né, vamos lá, comprar o nosso passe, o meu, né, e aí eu fui pro Juventus, acho que ali foi onde tudo começou. Aí eu fiz o campeonato Paulistão. E aí, diz pra mim, Fabiano, mais ou menos, assim, eu vou tirar essa tampa aqui, porque essa cor aqui, nada a ver, tá queimando o filme da... É, não. Tá queimando o filme da... Pega a minha cabeça do Fernandão lá, por favor. Tá bom, vamos melhorar o... Eu não tô... Eu tô... Eu tô casminha aqui. Ah, tem que pegar a camisa ali da academia. O que que era mais ou menos, assim, mais ou menos o salário no 15 e pra quanto foi na Juventus, assim, uma média? Ah, eu falo assim, eu tenho a carteira registrada até hoje, né? Era, na época, era o URV, não, o URV, não, era... Belge. Era isso? Belge. É, né? Mas era 100 picos, o mínimo, naquela época. Isso. Aí no Juventus, no Juventus, eu fui ganhando, acho que 800 pila, parece. Acho que uns 800. Aí, ó. Essa aí pesa, hein? É, agora, outra caneta também, né? É. Outro tom. É. Melhorou. Acho que eu ganhava 800 pila. 800 pila por aí, no Juventus. Tá. Você imagina, voltando, no Sertãozinho, eu ganhava 50 pila ajuda de custos. Passou um bom... Pô, seria, vamos dizer hoje, 50 pila, né? E no 15 Jaú, eu fui, cheguei lá, depois, né? Acho que eu ganhava, acho que uns 300 pila, menos, assim, acho que era isso, vamos dizer. E no Juventus, 800 e pouco. e não tava garantido, eu como, né, profissional ainda, né? Se eu ia pra frente ou não, né? Era ainda uma aposta, né? Somente o meu caso, que eu não passei por base. Então, você tem referência hoje, ah, aquele jogador tem uma boa qualidade, ele trabalhou na base, ele tem 10 anos de base, ele sabe isso. Eu não tinha nada, eu não sabia nem pular de cabeça corretamente, né? Os exercícios, que é correto de fazer, eu não fazia direito, porque eu não me criei com isso, né? Quando uma criança, dentro de uma base, começa a correr, ele sabe levar os braços, direito, esquerdo, né? Conduzir, perna esquerda, direita, o passe, né? Na hora de correr, com a bola ao lado, isso tudo, hoje, envolve isso, né? Eu não tinha nada, eu tinha o meu jeito, era grosso, correr do meu jeito, fazer do meu jeito. Então, com o tempo, no profissional, fui aprendendo, e pagando muito, a caixinha, porque eu errava demais, né? E isso, mas foi bom, foi bom porque você apanha pra caramba e você depois começa a valorizar tudo que aconteceu, né? Então, é umas coisas que aconteciam na minha vida totalmente no mundo do atleta, cara, que era projetado pra ser jogador de futebol. Eu não, saí do meio da cana e se tornei jogador de futebol, profissional, e em cima de tudo isso, né? Trampolim, pelo Sertãozinho, pelo Quinze, pelo Juventus, ganhando 50 pilas, ganhando 300, 400 pilas, e o outro ganhando 800 e pouco, e a vida foi assim, foi sempre lenhando, dando lenha, né? Dando pau. Fazendo a máquina andar. Mas aí, quando é? Te lembra o dia que, não sei se tu já tinha empresário ou o clube mesmo te levou, estava interessado em ti. Quando que tu ouviu o primeiro rumor do interesse do Colorado? O primeiro rumor que aconteceu foi quando um diretor meu, que já faleceu, o Robertão, chegou e me chamou na sala do Juventus do clube e falou, ó, tem uns clubes interessados em você. E eu pensei, poxa, o que que você pensa? Ah, vai vir o São Paulo, pô, porque eu fiz um paulistão assim, top assim, mas bem lá em cima, nível alto, foi até um dos jogadores bem, com destaque no paulistão. Falei, bom, vai ser São Paulo, pensei, né? São Paulo, eu acho, o Dodô estava arrebentando lá. Não, o Dodô, tinha vários jogadores, aí Denil, Denilson, enfim, o Benner, eu sou desse tempo, ainda, França, tinha o Amoroso, o Luizão, enfim, nem vou dizer o resto, né? E nisso, o homem chegou e falou, não, tu vai pro Rio Grande do Sul. Eu, Rio Grande do Sul, falei, pô, já sabia que tinha o Grêmio e o Inter, né? E eu, pra Rio Grande do Sul, poxa, bom, eu vou pro time grande, só faltava ele mandar eu lá pro Biribiri, né, de novo, aí eu, aí eu já, cara, chega, né? e não, aí ele falou, ó, você, o Internacional tá atrás e vamos, acho que fechar negócio com o Internacional, falei, bom, vamos embora. Eu, eu não tinha muito conhecimento do Rio Grande do Sul, né, porque o mundo que eu vivia não tinha nada a ver com o mundo do Rio Grande do Sul, e eu só via pelo jornal e notícias assim, e eu só, a minha preocupação era o frio, né? Falei, caramba, deve fazer frio pra diabo. E realmente, aí, não, e eu peguei frio mesmo, e naquela época, né, 24 anos atrás fazia frio, né? E aí eu cheguei no Internacional, cara, quando cheguei aqui me assustei também, né, porque pelo tamanho do clube, né, o estádio grande, de cara, e você vai, caraca, maluco, que isso. Não tinha indicado o tamanho do gigante, que tinha a Coreia ali? É, não, né, porque é diferente, né, se eu jogar, no meu caso, que eu não fui criado dentro de clubes, né, então é diferente, se você chegar, e jogar lá e sair, você não vê a estrutura nenhuma coisa, né, tipo, nós íamos jogar contra o Santos lá na Vila Belmeira, entrava e ia embora. Ah, ia jogar contra o Morumbi, entrava e ia embora. Ah, Pacaembu, enfim, embora a gente não via o que tinha por trás e tudo aquilo, né, você não vê, né, e aí, de acordo, quando eu cheguei no clube do Inter, porra, eu me assustei, né, cara, eu falei, caralho, mas tudo isso aí, comecei. E isso me chamou a atenção muito, porque eu morei no Beira Rio, né, eu morei na concentração, foi o primeiro lugar que eu morei, né, e eu fiquei um bom tempo lá, então eu tive tempo de conhecer aquilo ali pra tudo, né, morava lá, tomava café da manhã, refeitório, capela, enfim, tudo ali, Ismael, Gentil, seu Pernambuco, seu Edson Prats, tudo hoje que trabalha no clube, que tem 50 anos de clube, já estava lá, já, né, e aí, e eu fui conhecendo tudo, a história, cara, e aí, graças a Deus, acho que foi legal isso, de acontecer, de eu morar lá dentro, de conviver isso, de saber o que é o clube do Internacional, e acho que valeu essa experiência e acho que por isso que fechou, né, essa parceria até hoje, porque os funcionários me ajudaram muito, seu Pernambuco, seu Ismael, Gentil, alguns já faleceram, né, que me ajudavam, eu ficava num frio danado, né, cara, os caras me ajudavam, não, calma, guri, calma, que vai passar, e muitos falavam, tu é um bom jogador, tu é o estilo nosso aqui, ponteiro, joga pros lados, é tu, se tu tiver um pouco de tranquilidade, calma, tu vai ser um dos ídolos, então, cabe você querer, enfim, foi bem legal, por isso, somos amigos até hoje, né, essa rapaziada aí. E tem milhões de amigos que tu nunca viu, mas as pessoas se consideram como teus amigos. É, graças a Deus, cara, toda a torcida da Academia do Povo, só tem uma, né, Academia do Povo, né, não tem outra, é uma só, né. É, é legal porque, assim, cara, é o que eu vivi, vivo hoje como funcionário, e eu não mudei, eu sempre, eu acho que eu, eu acho que eu não mudei meu jeito de ser, como até hoje, como funcionário, como amigo, como, como, como trabalhar no clube, né, quando eu vou trabalhar, a gente, eu misturo tudo, né, amizade, amor pelo clube, e dar atenção para os torcedores, né, que venham até nós, porque é uma honra, porque hoje você está fora do quadro de ser jogador mais de 15 anos, como eu estou, e ter esse, essa aproximação do torcedor, então a gente abraça tudo, né, cara, é, a gente está sempre de sacanagem com o torcedor, brincando, eu, eu tenho meu jeitão, eles falam mesmo que eu estou rindo toda hora, parece que eu, cara, é o jeito que tem que ser, porque acho que não dá para levar as coisas tudo da maneira ferro e fogo, eu tenho meu jeito, não que eu não tenha essa responsabilidade, mas é meu jeito de estar toda hora rindo aí, né, que seja no momento como esse que nós estamos vivendo, eu estou rindo, eu dou risada de tudo, não tem como não rir, né, cara, eu já sei como, do 5x2 e do 1x0, tá, a gente vai falar, mas, tu te lembra quando foi a primeira vez que a torcida, tu começou a gritar o Fabiano, e quando tu pensou, olha, tá, tá virando, tá virando, tá indo bem. Ué, eu, eu, quando comecei a ter uma noção que eu, tava buscando meu espaço ali, foi um jogo que, é, contra o Cruzeiro, eu me lembro bem, era o Nelsinho já, né, porque eu cheguei no, o Nelsinho chegou, ele apostou, botou eu como titular, nesse jogo, um jogo difícil, Cruzeiro e Inter, sempre foi jogaço, né, sempre foi clássico, né, isso, desde lá atrás, e aí, isso, é, aí, o Cruzeiro, um time maço, né, e aí, cara, eu fui bem no jogo, fui muito bem, e ali a torcida começou, cara, né, dar um, é uma atenção pra mim, né, pelo meu estilo de jogar, e aos poucos foi, foi, foi indo, e eu lembro, assim, que depois que começou a aparecer o Fabiano, eu acho que foi no Grenal, que até nós perdemos, 2x1, né, gol do Paulo Nunes, lá, que ele pega de, faz um gol lá, xeripa lá, né, e a gente perdeu, e aquele jogo nós jogamos pra caramba, cara, jogamos muito aquele jogo, né, e aí ali a torcida, acho que começou, né, gritar meu nome ali, e sempre toda hora que eu fazia jogada ali, a Coreia já tinha uma expectativa que ia sair alguma coisa, né, cara, e ali eu comecei a sentir, o jogador sente, né, poxa, eu acho que eu tô indo no caminho, né, e eu tinha, até hoje, né, como eu brinco um pouco, não jogo muito, mas hoje, por causa da minha, eu tenho esse estilo de jogar e não perder, e de jogar meio bruto ainda, né, usar o corpo, de dar, sabe, então acho que isso passou muito pro torcedor, né, meu estilo de jogar, né, de brigar pela bola, né, de dar carrinho, porque eu, aquilo que eu te falei, eu, eu não fui criado pela base, né, então, eu não admito que um atacante não pode dar carrinho, isso aí, isso aí, não existe no mundo, cara, tem que dar carrinho se for preciso, é, não pra machucar o companheiro, sim, pra buscar a bola, é um recurso, recuperar a bola, eu acho isso, ah, jogador não, o atacante não tem que dar carrinho, não, não, isso é, não existe isso, então eu usava essa maneira, mesmo, dar carrinho, usar o corpo, né, e isso chamou muito a atenção do torcedor, e aí, logo em seguida, veio esse, né, o Fabiano, e eu fui abrindo as portas aí, né, com os colorados, graças a Deus, deu certo. Qual foi o técnico que mais te encheu o saco, taticamente, e o que mais te ensinou, taticamente? Cara, taticamente, o Celso, ele usava, nós usava muito o nosso estilo, que eu te falei, né, no começo ali, de força, e, e, taticamente, nós, querendo ou não, a gente usava essas forças diante da tática, né, mas que usava do jeito do Celso Rotti, né, mas funcionou, e nós, né, montamos o time, mas eu acho que o, que passava claramente, assim, pra mim, pra nós, acho que era o Paulo Otuório, que eu trabalhei um tempo com ele, né, o Paulo Otuório, ele era, ele tinha um jeito de passar com outro, outro estilo, com mais, não que o Celso Rotti, cada um tem um jeito, né, e o Paulo Otuório, como ele trabalhava muito fora, né, trabalhava no Brasil, e jogava, morava, dois anos fora, então, ele, ele trouxe muitos trabalhos pro Brasil, diferenciado, então, ele, é um cara que eu acho que, aprendi muito mais, né, taticamente, jogar, ler, a leitura mesmo, dentro do campo, como tá difícil, e ele era, e ele passava isso, e passa isso, tranquilamente, hoje, né, então, um treinador, aí, que eu sempre falo, que eu gostei muito de trabalhar, cara, é um dos, que, que dava limite, pra, pro atleta, mas, mesmo tempo, ele ouvia e, e perguntava pro atleta, o que que você acha, o que você pode fazer, então, isso é bacana, né. Ótimo, ótimo, tá, e quem mais te incomodou, assim, Fabiano, não é assim, Fabiano, Fabiano, faz isso, Fabiano, quem mais te incomodou? Eu tive uns probleminhas, mas, assim, foi bem bacana, mas foi com o Zé Mário, né, que ele queria um estilo bem diferente, e ele queria, até nos treinos, mudar, né, mudar os treinos, aí, ela tinha que botar a camisa por dentro, meião em cima do joelho, caneleira, e aí, a gente, aí, ele meio que achou, enroscou um pouco, né, porque... Como é que faz pra comandar Fabiano e Arilson, juntos, querer botar muita regra nessa dupla, não dava, né, vocês eram, vocês eram velozes em todos os aspectos, né? Cara, é fácil, é fácil, é fácil você lidar com o jogador, assim, é só não inventar, é o que acontece hoje, deixa o jogador, de acordo com que ele não tá, é, prejudicando, é, taticamente, o grupo, e você tá, vencendo, e, e tá ganhando os títulos, não tem porquê mexer, é, é igual eu falar assim, ó, mexer com Romário e Edmundo, o Sávio, uma, uma grande fase, os caras tão jogando, tão dando título, você vai fazer o quê? Não inventa moda, é, deixa lá, só acerta, é, acerta os ponteiros, isso não, agora não, hoje não é dia, é o que acontece hoje, acontece hoje, aí, no futebol, é muito sábio, ó, guri, não vai hoje, hein, aí o guri vai lá e, belisca fora, o que que você tem que fazer, você tem que fazer, chamar e conversar, guri, vamos lá, hoje não, cara, pô, amanhã, tudo bem, nós temos uma decisão aí, essa semana, vamos segurar, então, tudo é conversa, é, não tem, não tem segredo, é filho, né, falar pro teu filho, falar hoje, ó, tá chovendo, tá truvejando, não pega o carro, pode ser perigoso, as estradas, ele vai fazer o que? Vai pegar o carro, vai pegar a estrada, e aí você fala, o que? É, tudo é um jeito, né, de lidar com essa turma hoje, né, então, tem muitos treinadores aí, que 10 anos, 23, 20 anos atrás, ninguém falava que era, ia ser treinador, né, e hoje são um dos melhores treinadores, né, engraçado, né? É verdade, pra tu ver como a coisa, tudo vai também, é um papo, né, conversa, papo, papo reto, né, falar a mesma linguagem do cara, né? Falar a mesma língua, cada um, a malandragem, aquela malandragem que, que existe aí, do outro sentido, eles sabem, né, a lei deles, as nossas leis dentro do mundo do futebol, é a linguagem correta, não tem outra, não que os professores formarem acadêmico, que não tenha, não tenha sabedoria, tem, óbvio que tem, agora, agora você imagina, você pega um cara, formado, e aí você pega um jogador, com toda a sua experiência, que apanhou desde, eu não, meu caso foi diferente, mas tu pega um jogador, desde que se criou da base, jogou 30 anos de futebol, e você, com a sua experiência, de leitura, etc, cara, vai fazer um sucesso, porque, o erro vai ter, mas é mínimo, o cara vai te chamar, ó, e tu vai chamar o cara, meu, não, essa leitura, não, essa leitura, deixa comigo, vai lá e fala a mesma linguagem, enfim, é por isso aí que, hoje, graças a Deus, né, estamos mudando essa, essa parte aí, de treinadores, com professores formados, dentro do, do mundo do futebol, ficar brigando, porque, um depende de outro, né, e o tanto que está bem claro, hoje aí, que a, a formação de, da comissão técnica, desde a fisiologia, é, é, preparador físico, é, análise de desempenho, é tudo, então, isso aí, graças a Deus, nós estamos passando por isso, já está terminando também, né, essa, essa briga aí. Tá certo, os tempos novos, e, e mais justos, né, Fabiano, era nítido que, na final do, do gauchão, onde nós ganhamos de 1x0, com o gol teu, o Grêmio, e a zaga do Grêmio, estavam, com medo, do, do, do internacional em geral, né, porque, tava assim, eu me lembro, tava, fica nervoso no dia de final, a gente, mas naquele dia, eu tava, cara, eu tava legal, assim, porque, nunca passava os jogos na RBS, e naquele, aquele Grenal passou ao vivo, então, a gente sentou, de boa em casa, me criei em Canoas, assim, em Porto Alegre, todo mundo sentou, e a gente pensou, velho, hoje, nós vamos, nós vamos legal, e aí, deu o primeiro tempo, eles tentaram dar umas chegadinhas, e tal, e no segundo tempo, a gente foi lá, logo no início do segundo tempo, e pá, mas o que que aconteceu? Eles sabiam que eles estavam com medo, por isso que teve o blefe, mas há muito tempo, na história do futebol, não tinha um blefe, da onde saiu? Da onde saiu isso? Quem é que chegou em ti, Fabiano? Nós vamos fazer assim, tu topa, ou foi ideia tua? Não, não, foi ideia nossa, mas esse jogo aí, que foi acontecer, porque, o Grêmio veio diferenciado, foi lá, o primeiro jogo, um a um, então, ali, já eles viram que, não ia ser fácil, e, da forma que nós queríamos também, a gente não queria perder lá, vir para cá com desvantagem, a gente, poxa, um empate, tá bom, agora vamos jogar na nossa casa, e, o Grêmio sabia das dificuldades, do jeito que nós estava bem também, e aí, no meio ali, na semana, do Grenal, da decisão, e, começaram, vim com esse papinho aí, né, de fazer um, não é um migué, né, vamos dizer lá, na época falava migué, né, e aí, os caras chegou, ó, o Grêmio, assim, assim, tem um, tem um respeito, né, por, 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 respeito o nosso time, respeito o nosso time hoje, porque, pela forma, nós estamos jogando, pegando, etc, e, eles têm um pouco de, também, de medo de ti, porque eu estava numa fase boa, né, e, sabe que você vai vir pra cima, que tu não volta a bola, que tu é doido, né, que tu vai pra cima, né, e não, né, e, vamos simular aqui, uma, uma falta, um, dois toques aqui, você simula a lesão, né, e aí, eu falei, vamos embora, né, mas sem, sem pensar muito, não, que doidura, vamos embora, e nisso foi, era pra ser só, o, até véspera do, do jogo, né, assim, véspera do jogo, era pra ser numa sexta-feira, né, pra, o jogo, numa quarta, né, quarta, o jogo, tu caiu na segunda, quarta, é, aí na segunda, aí, pô, segunda, pô, ficamos segunda, na terça, a gente fez o treinamento dentro do Beira Rio, escondido eu fiz, né, e aí, ô gente, e aí, não sentiu ali, não, era mentira, aí, chegamos, ó, vamos manter isso até o final do jogo, vamos terminar agora, porque aí vocês vão lá, os diretores, a comissão, a comissão médica, vai lá e, né, o departamento médico vai lá e fala, ó, Fabiano vai jogar, e aí olharam para o outro, e aí, eu falei, tô por vocês, ah, então vamos manter, até o, até o, até o início do jogo, até começar o jogo, ó, então vamos embora, e por isso que a escalação foi falada, foi, foi falando, mas não falaram o meu nome, e aí no final, ali, de entrar no turno, ali, eu assino a súmula, e entro, junto, ali, eu fui o último, né, na narração do, do, do Cláudio, o nome dele era Cláudio, que falava lá na época, né, no alto-falante, no alto-falante, exato, é, eu fui o último, e, e aí, quando saiu o meu nome, a torcida gritou, e aí o Grêmio, a gente entrou na formação nova, nossa, aquela nossa formação, e, totalmente, taticamente, do Grêmio, já mudou também, teve que mudar, né, completamente, talvez, naquele estilo lá, talvez o Galvão, o Mauro Galvão, nem jogava, não, porque ele querendo, mais rápido que ele, apesar da técnica, isso, o braço, tu, não, técnica, nem se fala, exatamente, e aí, quando foi a mudança, mudou, tá, taticamente, né, enfim, aí, isso, e aí, já era tarde, né, cara, tava todo mundo dentro de campo, já, e, e, manteve a, o Miguel até, naquele, eu lembro que o, um do narrador ali, narrando, ah, o Fabiano tá no sacrifício, né, aí, pô, que sacrifício, né, cara, o cara não entendeu o que é o Miguel, Miguel não existe sacrifício, né, e, cara, foi, foi bacana, porque o gol saiu na hora certa, o gol foi meu, né, naquele momento, né, de, de responsabilidade, de, de tudo isso aí, que aconteceu, e, eu não, eu não, vou ser bem sério, não sabia, talvez se dasse errado, eu ia ser prejudicado, né, eu ia ter um, não sei o que ia acontecer na minha vida profissionalmente, né, mas eu topei, sem, sem pensar no lado negativo, e sai, final do campeonato gaúcho, quatro anos sem ganhar um título, o Grêmio, três, três títulos nacional, o importante, achando que ia ser campeão naquele ano, igual o meu, cara, tá louco, cara, foi fantástico, né, cara, ali, consagrou mais ainda, o Fabiano, tinha 74 mil, 425 mil, torcedores no Beira Rio, naquele dia, cara, tinha gente lá em cima no chapéu, pendurado, lembra? Sim, tinha o chapéu, cara, a gente olhava assim, falando, cara, o povo é louco, olha onde tá a galera, a galera fora, porque tu te lembra que naquela época, quando dava 15 segundos do tempo, o estádio não lotava, a galera que não tinha dinheiro, ia entrar, e ver o jogo de graça, e tinha mais uma galera, fora, fora, velho, é, famoso abrir os portão, né, pra galera entrar, a gente pegou muito isso, né, tu te dava com o Derley, se vocês se encontravam, como é que era a relação com ele, assim, a relação com eles, assim, com eles, eu digo eles, né, tipo o Paulo Nunes, o Cássio Miguel, o Derley, o Dinho, Goiano, os caras mais velhos do Grêmio, né, que, que era os, né, a gente não tinha muita intimidade, né, às vezes se encontrava, é, uma vez numa balada, ou numa cafeteria, mas, assim, era amigo de, ô, beleza, nós não, nós não tinha essa convivência que eles têm hoje, de um frequentar a casa, né, de cada um, isso eu acho legal, bacana, né, mas naquela época não existia mesmo, né, no Rio Grande do Sul, então, a gente se respeitava, mas também não era de ficar se alisando, né, então, cada um na sua, com o tempo, com o tempo depois, de muito tempo, que a gente virou amigo, né, mas, assim, aproximação dele vir na minha casa, eu ir na casa dele, de, não, de tomar, ah, se encontrar no bar, também não, porque, não existia isso, né, eles ficavam lá, nós ficávamos no nosso canto, ninguém, é, mas o respeito sempre teve, né, é diferente de hoje, né, sim, principalmente depois que eu chamei de gazela, né, também, depois ali naquela entrevista, né, falei que o Delay parecia uma gazela, né, cara, aí ferrou mais ainda, né, complicou mais ainda a situação, né. Mas esse cara falava muita, muita merda pra ti no jogo, ficava no teu ouvido, ali na hora, ele não falava nada, assim, eles não davam letras, tu também não provocava eles, assim? não, não, o Delay, o Delay era mais, né, o Delay era muito, nossa, ele provocava demais, né, ele mexia mais conosco, né, tipo, a mim comigo, né, na hora dos canteiros, ah, hoje não vai fazer gol, né, então ele ficava, pisava no meu pé, e nós ficava de reganho ali, né, cara, mas, assim, eu também zoava ele, hoje vamos fazer um gol em ti, hoje é dia, hoje não sei o que, e a gente se provocava mesmo, né, quando eu fazia o gol, ele só me olhava, né, o homem fez gol, não tinha que fazer, eu fiz gol, então, a minha promessa está mantida. Vamos para o 5x2, então, a gente patrolou eles, né, no dia, o que que foi aquilo? 24 de agosto de 1997, 97, patrolou eles, se eu não me engano, era André, inciso, Marcão, Regis e Luciano na esquerda, Fernando e André, obviamente, Arilson, Sandoval, Fabiano, na direita ou na esquerda, e às vezes até no meio, Christian, Jesus Christian, né, bom, a gente controlou eles, né, foi foda, e aí quando tu fez o primeiro gol, velho, primeiro gol, ali, a gente simplesmente sacramentou a vitória, mas tu não sabia, por vir mais dois, qual era? o clima daquele Grenal ali, e tu tava sentindo a necessidade, tipo, vamos fazer mais um, porque na casa dos caras, conta aí. Cara, foi bacana porque o primeiro jogo já, o Grenal ali, já deu pau, né, no começo, ali saiu uma briguinha, já expulso um, expulso dois, e o jogo, pra nós, ia se tornar meio assim, cara, vai ser um Grenal de novo, de empate, um a um. e a forma que foi, né, poxa, dois deles expulsos, dois meia, né, que seria o André, que era o que foi expulso, o lateral que tava me marcando, e o volante deles, né, o Otacílio, 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 e aí, bom, a gente pensou, vai mudar, vai vir entrar dois, mais dois zagueiros, pra repor, né, um volante, enfim, e isso não aconteceu, e aí, falei, bom, cara, impossível, e a coisa foi acontecendo, né, Adriano, dentro de campo, e nós soltos, né, e o Christian depois que foi expulso, né, e nós mandando no jogo, né, chegando, 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 pô, tudo perfeito, hoje nós vamos ganhar isso aí, né, cara, e de repente, o Christian tinha feito o gol, de repente, o Christian foi expulso, numa jogada, ele foi expulso, aí eu falei, ferrou, cara, quer ver que o homem vai lá, erguei uma placa sete, e vai tirar, e eu repor um volante, né, pensei, vai botar uma bilha, ou um Marcelo Rosa, né, e, não, ele manteve o padrão, só que aí, eu me centralizei mais, né, não centralizei mais, né, eu fiquei jogando aberto, esquerda e direita, né, cara, então, pra mim foi, e nisso, começamos a pensar, eu falei assim, cara, eles não vão deixar assim, e deixaram, né, da forma que, que estava, ficou aberto, e aí, o Arilson Sandoval, dois jogadores, que ficava com pouca bola no pé, de gênero, usava bem a cabeça, né, pra jogar, e começou só, lançar, né, cara, eu falei, só isso que eu preciso, e aí, e nisso entrava, Sandoval, Arilson, Fernando, nós entravamos com 4, 5 dentro da área, cara, pra fazer o gol, e não tinha como não pensar, o Danley arregou, o Danley saiu no primeiro, ele arregou, é claro, ele foi, num momento, ele foi bater um tiro de metro lá, e disse que sentiu a virilha, né, aí eu falei, eita, arregou, papai, ele arregou, aí entrou, sobeu pro coitado Murilo, né, cara, coitado, e, você errou a carreira dele mesmo, nossa, cara, que daí, deu um azar do caramba, né, putado, e aí foi, cara, aí, terminou o primeiro tempo, o 2x0, depois, quando a gente voltou, foi, ó meu, vamos focar aqui, não vamos arrumar briga, pra não ser expulso, né, vamos tentar, e foi, deu certo, cara, e aí começou, né, aí foi 2, foi 3, e nós, caramba, cara, porra, e os homens, nenhuma reação de mudança, né, de fechar, né, mudar a zaga, e aí, quando o homem faz uma leitura do jogo, ali, que vocês veem depois, no tape, ali, ou no vídeo, tu vai ver que ele afasta o, o Goiano, pra sair com a bola, o Goiano vai buscar a bola lá dentro, né, ele ficou como o líbero, né, eu falei, uff, fechou o cachorro, né, cara, o cara vai ficar, o cara que tinha que sair pra dar o combate em nós ali, vai pra trás, pá, tá, mas ali, fechou, né, cara, no quarto gol, fiquei pensando, velho, o Arce, com toda a experiência dele, ele te esperou, velho, ele deu uns passos pra trás, porque ele achou, né, não sei se ele achou que tu ia pra dentro dele, aí tu deu a finta de corpo, ele te deu o lado e tu... É, eu acho que também, no momento que ele foi indo pra trás, ele não quis bater de confronto, porque ele tava dentro da área, né, e o Arce, ele joga, é um grande jogador, né, ele é um jogador paraguai, que gosta de pegar, né, é um jogador forte, e eu acho que ali, talvez, ele foi dando, pra não vir no confronto, e foi afastando, no mesmo tempo que ele foi indo pra trás, ele deu aquela brecha, né, cara, eu falei, putz, se eu tentar, né, e foi, cara, eu vou tentar pôr essa bola ali, se eu conseguir, e como eu tava numa tarde feliz, né, cara, e a bola entrou, aí ferrou, né, cara. Uma jogada, como diz o professor Rui Carlos Osserman, ele falou naquela, naquela tarde, o Fabiano entrou a passos, com uma jogada bastante insinuante, no lado... Insinuante, que definição, hein, isso, que narração boa, né. Passos foi te dando espaço, e quando vê, é que tu deu a ginga de tudo. É, quando a bola foi lançada, o... acho que foi o Luciano, não sei quem, que dá um carrinho, a bola vai pra lateral, e eu busco a bola, e o jogo vem pra dentro da grande área, né, e nisso eu parto pra cima dele. O que tem que fazer um zagueiro nesse momento, né, você vai diminuir pro atacante não entrar dentro da área, né, se você fazer a falta, é não. Ele permitiu, né, ele permitiu, e eu não confronto, quando ele foi indo, e eu só tive que fazer aquela obra lá, mas a obra já tava feita, foi ele que me ajudou. E a comemoração? Ah, a comemoração, a comemoração foi das piores, Adriano, porque ninguém sabia, Foi a capa da Zero Hora, de segunda-feira, e até hoje, é a capa de vários, internacional, das páginas de colorados aí, isso é a capa. De onde é que tu tirou? É, cara, não, na verdade, era pra fazer um coelho, né, porque soltaram uma lebre, né, naquele dia lá, um coelho, e eu era pra imitar um coelho, só que eu fui fazendo um gesto, agachando, e fui fazendo isso aqui, ninguém entendeu, até hoje eu não sei o que é aquilo, na verdade, não sei se você tem um nome pra aquilo, você pode ser o primeiro a falar, e adivinhar que bicho é aquele que eu fiz, porque era pra ser um coelho, coelho não faz aquilo, né, meu Deus do céu, e aí foi uma mistura de tudo, né, cara, cobra, sei lá, um tigre, um bicho, sei lá que, sei lá que, enfim, cara, eu sei que isso aí marcou pro resto da minha vida, hoje eu, eu tenho capa de jornal, eu tenho, tudo que eu faço, eu faço trabalho em arte, que o pessoal trabalha aqui comigo, trabalha, tudo desenho, o desenho é em cima daquela capa ali, ela ficou muito marcante, cara, muito, 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 os cordéis da Cidadela do Murilo, né, e agora, Tchê, bandeiras coloradas estão tremulando, né, tá, cara, e, e, e esse grenal do 5x2 foi isso, cara, porque ninguém sabia mesmo a real que ia acontecer, todo mundo achava que ia ser um grenal normal, de 1x0 ou 2x1, ou 3x2, ou 3x1, e tomou esse número, né, cara, de 5x2, e pela forma que foi, né, que o Inter jogou, né, nós jogamos muito aquela tarde lá, todo mundo, cara, uma bilha entrou, depois jogou pra caramba, o Marcelo fez a participação do gol, jogou bem, então, foi todos, né, todos os jogadores que participou, jogaram muito bem, aquele 24 de agosto de 97, cara, deu, 5x2, deu, mas não era muito, né, mas deu, deu sim, cara, deu, mas eu... Ficou uma coisinha de noite, jogava discoteca, um negócio, que discoteca, nós quebramos tudo, rapaz, que restaurante, mas como é, como é, comemorar em tudo que você imaginar, cara, tá louco, 5x2, ah, fizemos o, como falam, o parque todo, né, cara, nossa, só deu nós da rua, a torre, tudo, tudo, é, 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 tudo que naquela época era bom, né, porque só dava os colorados na rua, né, naquela noite não tinha gremiça, os gremiça recolheu mesmo, ah, vamos ficar em casa, porque os ônibus estão soltos aí, era uma coisa, abriu o presídio, ó, sai, e foi bom. que era o time da night forte mesmo, tu, o Arilson, quem era? É, os solteiros ali era eu, o Luiz Gustavo, o Murilo, né, o Murilo, o Gustavo tomou um negocinho, né, isso, o Murilo, o Gustavo, eu, ah, o, o Celso Vieira, quem mais, cara, tinha mais uns 2, 3 ali que gostavam, né, de dar uma voltinha, né, mas era aquelas voltinhas básicas, né, bem comportado, ixi, até hoje, uns anos agora aí, os professores, nós nos encontramos, fazendo curso, né, na CBF, e aí, e aí nós estávamos fazendo os cursos, depois de velho, né, eu falei, e aí professor, como está essa molecada aí? Eu disse, é, foda, eu achava que vocês, eu achava que vocês eram foda, mas vocês não eram foda nada, vocês não faziam o texto que essa molecada faz hoje, eu falei, é, viu? E no outro dia, só um regenerativo, né, para soltarmos, nada, naquela época, não tinha esse papinho, Adriano, naquela época, ela não tinha essa tecnologia, não, beleza, não, isso aí é agora, de tarde, treino de tarde, é, no Rio Grande do Sul, era, dois períodos, né, sempre foi, né, nunca teve arrego de treinar um período, era raro a gente treinar um período de manhã, era sempre do estoque quando ia jogar num domingo, né, mas nunca teve, aprontava ou não aprontava, era físico, né, e nos últimos anos para cá que mudou essa, essa metodologia, né, então não tinha tanto arrego não, meu, se aprontava aí que era pior, né, então já aprontava e chegava, ó, vai ter que treinar e depois vai ter que jogar, porque o chumbo vai vir, era diferente, né, diferente de hoje, né, que maravilha, que bom, né, que bom que mudou também, esses jovens de hoje, essa garotada aí, tem um pouco mais de conforto, questão conforto, eu digo, contratos, os clubes hoje tem que cumprir, né, acho que tudo, o jogador também tem que cumprir, os valores mudou muito, questão financeira, profissionalismo, não que não tinha, na época também tinha, mas mudou muito isso hoje, graças a Deus o jogador também está protegido, e da forma aí, mas tem que jogar, né, para querer também, né, tem que jogar. para querer poder usufruir, né, tem que jogar, tá certo. O mestre Fabiano, tem quatro minutos, três minutos aqui, quero te agradecer, por tu ter aceito essa live, foi legal para caramba a resenha, engraçada, matou a curiosidade da gente, várias coisas, e para finalizar aqui, mestre, Internacional 3, Santos 1, aquele gol, tem que saber capoeira, para fazer o gol, ou só o Fabiano mesmo? É, não, eu brinquei muitos anos na minha vida, é capoeira, né, quando eu era moleque, lá na fazenda, né, e aquele gol lá do Santos, é um dos gols, acho que, que chama a atenção, né, é muito bonito, barra tá louco, é da forma que eu peguei na bola, né, da onde, né, girar em cima do Ronaldão, um zagueiro muito forte, né, viril, mas, uma excelente pessoa, é, e eu não tinha o que fazer ali, né, não tinha que cruzar, eu falei, eu vou chutar, e, e a, e a, era pra chutar, talvez era pra me pegar mais embaixo, no chão, né, cruzado, né, e ela vai no alto, ninguém sabia, nem eu, quando eu ouvi, eu falei, meu Deus do céu, tu ouviu o grito da galera? Não, quando eu faço o giro no Ronaldo, né, quando ela quica, eu já acerto o chute, e ali, você pode ver a minha posição, que eu olho, assim, eu fico olhando, né, a trajetória da bola indo, né, o Zete foi ela, o Zete foi, e quando ela foi, eu falei assim, poxa, ela entrou ali naquele, bem na, eu falei, puta merda, cara, que golaço, cara, e foi um dos, e foi um dos considerados, os gols mais bonitos na rodada, na Europa, na época lá, o gol foi narrado até em inglês, eu, olha lá, eu tô chique pra caramba, e de novo na goleira do gigantinho, 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 uma vez eu encontrei o Zete, muitos anos atrás, e nós conversamos sobre esse gol aí, ele falou, cara, eu nunca vi um cara acertar um chute, igual tu acertou na minha vida, que ali não tem possibilidade de acertar, e tu conseguiu, eu falei, é, tem coisa na vida que só o futebol mesmo pode fazer, ele é, pô, mas tu tava impedido, eu falei, não estava, legal, 10 segundos aqui, obrigado mestre, tudo de bom, obrigado, aí eu agradeço, viu, pô, valeu, quando vim a Porta Alegre, já sabe, né, tamo aí, é nóis, obrigado.